Música 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 Vamos aí, quem finalizou? Foi a minha direita, meu mano, o delito, meu mano, o santo, quem acha que deu o delito e o santo, faz barulho! Pelo contrário, quem acha que é o horário e o pedrinho foi melhor, faz barulho! E aí, um pra lá, zero pra cá, vamos lá. Eu tô com dúvida. Aí, faz barulho pra quem acha que deu a orelha e o pedrinho! Santo e o delito! Ó, galera, eu vou falar um negócio. Quando a batalha é ruim, aí cês tem que gritar mesmo pra facilitar, mano. Senão arrasta mais o bagulho ainda, tá ligado? Então faz barulho aí pra quem você achou que sobressalou na parada. Quem acha que deu? A minha esquerda, orelha e o pedrinho, faz barulho! Pelo contrário, santo e o delito! Aí, é isso aí, a batalha chegou, os caras podem levantar a cabeça. Pima no bairro! Mata esses caras do tempo! Mata esses caras do tempo, no tempo agora! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Oh! 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 Cê tá ligado, é seu cuzão Eu sou ambicioso, a ganância eu deixo aqui pra esses irmãos A ambição pra inveja eu rimo bem Porque ambicioso quer o cupom, invejoso quer o que você tem Relaxa, porque agora eu te explico também Se não forja de freestyle, punchline, meu bem Para com essa, mano O que eu tô vendo, vocês nós saindo fora da batida Final do arco-íris, punchlines vazias Final do meu co-íris, frases que salvam suas vidas A vida é de todo mundo, você sabe que agora eu te mato de afuno Não, você acha que eu não te furo? O que salvou a minha vida, sou minha prima do quarto escuro Toco escuro, que assim seja Não sou invejoso, mas as coisas é foda Um dia tá na veja, cê tá ligado? Mano, em marre para, não tomo na veja Hoje eu quebro esses dois caras Nem tem veja, nem revista, eu tô na pista Mas relaxa, porque agora eu tô nessa corrida Mas relaxa, porque agora eu vou no trepilão Quando o quarto escuro, as fotos da minha alma Revelo com o coração É isso, hein Terceiro Esse cara é massa Terceiro Boa, boa Então faz barulho pra quem acha que não é terceiro, demorou? Não, é isso, é isso É isso E lá no dia das eleições, é que dia mesmo? Esqueci Esqueci Aquele dia, quando o grande dia chegar De Deus e Evangelho Votem, mano, se manifestem Aê Mano, votem, mano, se manifestem, hein Quem finalizou foi a meia esquerda Aurelio Pedrinho, quem acha que deu Aurelio Pedrinho, faz barulho Diferentemente, quem acha que deu o santo e delito, faz barulho Nem tu gritou, meu cria É isso, dois a zero